Nesse vídeo você vai rir demais com os brinquedos e produtos bizarros e falsos do filme Carros. Então fica até o final porque vai valer a pena. Vamos lá! Eu sou João Ricardo e seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes. O primeiro brinquedo da nossa lista é este daqui. Olha aqui, vamos analisar. Primeiro, ele está escrito ali Sense of Right. E se você reparar bem, no papelão do brinquedo está a foto do McQueen, do Super Homem, do Burro, do Shrek, do Senhor Incrível, dos Power Rangers. Tem uma galera toda ali, tipo, por quê, né? E aí o que vem do brinquedo é o quê? O McQueen amarelo, o Power Ranger amarelo, o Superman, o Batman, o Homem-Aranha e o Shrek bem bugadaço, né? Não, sério, não dá pra levar a sério um negócio desse, né? Você vai lá na loja, compra e vem, tipo, a Liga dos Personagens, né? É um de cada filme e bem estranho, né? McQueen amarelo... Eu acho que isso daqui é uma mochila, então você vai lá na loja, comprar a sua mochila do próximo ano escolar. Você passou de ano e você vai querer uma mochila nova pra todos os seus amigos curtirem demais ela. E aí você vai e pede uma mochila do Relâmpago McQueen. E aí você acaba comprando isso daqui. Gente, é assustador olhar pra essa imagem e falar... Caraca, McQueen, o que aconteceu com você? Bom, no carro dele tá escrito 28, já começa aí por aí, né? Olha esses olhos, que bugadaço que tá. Tipo, tá muito... parece que tá o Bob Esponja dentro do carro. Muito assustador isso, gente. Sério, tá dando muito medo olhar pra isso. E olha esses dentes, tá bem diferente do que a gente conhece, né? E também do lado tá escrito 28, o número 28. Que McQueen é 95, né? Mas vai exigir dos caras depois de um rosto desse? Aí você vai lá com a sua avó na loja de brinquedos e você pede pra ela o brinquedo dos carros. Você quer não só o McQueen, mas outros personagens do filme também. E aí a sua avó acaba comprando esse daqui pra você. Bom, gente, primeiro vamos analisar o nome deste brinquedo. É Sports Car, beleza? Não é do filme Carros, é do Sports Car. Pra você ver, não tem nenhuma logo do filme Carros. E aí nesse brinquedo nós temos o McQueen, o Mate e a Perua, beleza? Até aí aparentemente tudo bem. Mas se você olhar as fotos dos personagens que estão neste brinquedo, você vai reparar que eles estão sem olhos. Não tem olhos todos os brinquedos. O Dick Rick, o Mate, o policial, tá todo mundo sem olhos. Os brinquedos estão até bacana, mas um desenho desse... Gente, por quê? E aí você vira a parte de trás deste mesmo brinquedo que eu acabei de falar e tem uma cena mais assustadora ainda. Tem o planeta atrás e tá todo mundo na frente, meio que te encarando sem os olhos. Tá muito assustador. Se você comprar um negócio desse, realmente vai dar medo. Olha que coisa mais estranha. Bom, e não paramos por aqui. Aí você vai lá, continua comprando mais brinquedos do McQueen até que você chega neste daqui. Bom, gente, esse daqui tá meio bombadão, né? É o McQueen bombado. Parece que ele pegou um pouco das características do Mate. Agora ele está com o número 59. É bem legal que eles vão mudando o número do McQueen, né? E tem uma boquinha muito sexy aqui. Do McQueen, que ele tá... Tá muito assustador. Agora falando do Mate também. É um personagem muito querido dos fãs de carros. E você, lógico, que você quer um brinquedo do Mate. Quem não gostaria de ter um brinquedo do Mate? E aí você vai lá na loja e acaba vendo isso daqui. Parece que o Mate ganhou uns quilinhos a mais. E eu acho que, tipo, a junção dessa boca com o pezinho a mais que ele ganhou ficou uma coisa muito engraçada. E parece que até o carro ficou rebaixado pelo peso do Mate. Se tá gostando, já deixa o seu like aqui e se inscreva se você for novo. Um dos meus preferidos. Com certeza eu queria ter um brinquedo desses aqui na minha casa. Porque, gente, com certeza você também vai querer. Você gosta muito do filme Carros, mas também você gosta muito do Ben 10. E aí junta tudo e vira isso daqui. Ben 10, Omniverse. E aí tem personagens do Ben 10 na capa. E os carros. Seis carros que não são do filme Carros. Apenas aquele vermelho ali que lembra muito o McQueen. Era pra tentar ser um brinquedo dos carros. Até porque o McQueen tá lembrando muito que é ele. E também tem adesivos do Ben 10 no carro. Show, 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 show. Aí você acha um brinquedo mais legalzinho, mais bonitinho ali. De todos esses que você já encontrou. Que eu acabei de falar. E aí você vai na loja e encontra esse daqui. E é bem legal. É muito bonito. Realmente é bem feito. Mas não é do filme Carros. Quem te falou que este é o brinquedo do filme Carros? Que Relâmpago McQueen é do filme Carros? Que filme Carros é esse? Esse daqui é do Race 3. Super Racing. Racing 3. Race 3. Race 3. Show. Agora depois que o Matt curtiu muita balada. Curtiu muitas noites aí sem dormir. Ele volta assim pra casa. E aí você vai lá. E pode adquirir o seu brinquedo. Olha pra esses olhos. Bem vermelho, né? O Matt deve ter feito algumas coisas que ele não tava tão acostumado assim, né? E aí também até a boca dele tá bem avermelhada. E tá bem estranho mesmo. Eu não queria isso aqui. Esse aqui eu passo. Falando nos olhos bugadaço. Temos mais esse daqui. O McQueen tá bem loucão. Os olhos dele nem sei pra onde que tá olhando. De tão loucão que ele tá. O Matt do lado tá bem nervoso. Estressadão. Parece um Sushi Man. Olha isso, gente. Olha o olhar do Matt. E ainda o carinha do lado que eu nem sei quem é. Um carro amarelo com um dente de coelho. Show, gente. Show. A criatividade desse povo pra fazer esses brinquedos é inacreditável. Tem que contratar esses caras pra Pixar. Sério. Pixar, chama esses caras. Agora temos mais um. Só que dessa vez é do Racing Car. Gente, cada vez vai ficando melhor esses nomes. Sério. E aqui não é nada mais, nada menos do que o McQueen Transformer. É. É isso mesmo. O relâmpago McQueen é um Transformer. Olha isso daqui, gente. Essa imagem é meio assustadora. Parece que ele tem uns olhinhos pequenos e um sorrisão gigante. Mas ele, se você montar e desmontar, ele vira um McQueen ou um Transformer do McQueen. Se você gosta de Bob Esponja e do Frozen, eu fiz também reagindo a brinquedos falsos e bizarros dos dois. Vou deixar o card aqui em cima passando. Depois clica lá que tá demais. É um pior que o outro. Aí você tá lá na Comic Con, num evento que tem vários cosplays de diferentes personagens. E você se encontra com um cosplay de relâmpago McQueen. Não é meio que um cosplay, né? É mais que uma fantasia. Mas serve. E aí você vê isso daqui. Gente, muito louco porque é um carro do McQueen. Tá bonitinho. Só que tem as pernona do cara pra fora. E também os bração pela parte de baixo da janela. Então pensa você vendo aquilo chegando na sua frente. Um carro em cima, as perna embaixo e os braços humanos do lado. Gente. Eu saia correndo, sério. Mas agora chegamos numa das melhores parques, que é o parque de diversão. Sim, tem um parque de diversão que tem vários brinquedos do filme Carlos. É, mas se prepara aí porque não é o que você está imaginando. Não é a Disney. E sim o outro parque que conseguiu fazer coisas que nem a Disney consegue. Como por exemplo, este brinquedo aqui. Que é o McQueen muito cheiradão, muito malucão. Parece que ele está de aparelho nos dentes. Com os olhos super pequenininhos. Também parece que não dorme há muito tempo. E fora o resto do carro, né? Mano, que medo desse McQueen, sério. Mais um pouco você vê aqueles brinquedos que é tipo de trenzinho, né? Eu gostava muito desse brinquedo. E com certeza você já andou nesse. Mas eu acho que você nunca andou no do Relâmpago McQueen junto com o Matt. Olha essa cena, gente. Vemos aqui o McQueen depois de ter saído de uma briga. Ele acabou de sair de uma briga e ficou desse jeito, banguela. Com apenas dois dentes. Não dá pra levar a sério. Mano, é um melhor que o outro. Ou pior que o outro, né? Sei lá. E atrás dele está o Matt. Muito loucão também. Com os olhos, tipo... Que olhos são esses? Lembra daquele papel EVA que a gente comprava pras aulas de arte e tal? Então, parece que o olho do Matt é feito de EVA. E colocaram ali, ó. Só ajudaram assim. Beleza. Agora eu quero apresentar pra vocês o McAstral. Não é Relâmpago McQueen. Não é McQueen. Quem falou que é McQueen? É Macoastral. O McAstral, sei lá. Esse daqui é o estojo do McAstral. Que você compra ele, McAstral Land. E aí embaixo tem escrito McAstral de novo. E aí você compra o McAstral sem olhos e com o número 95 de ponta cabeça. Por que, gente? Por que que essas pessoas fazem esses produtos, gente? Vai traumatizar as crianças, gente. Não faz mais essas coisas. E se não bastasse o estojo, também tem a mochila que vai junto. Só que mais uma vez é do Racing e tá escrito o número 24. E o McQueen está sem olhos. Obrigado, gente. Obrigado por fazer o McQueen sem olhos. Porque não serve pra nada, né? Vamos deixar eles sem olhos mesmo. Sei lá. Gente. Criatividade. Incrível. E sucesso nas vendas. Também tem esse daqui que parece que todo mundo foi parado pela polícia. Sabe? Tá todo mundo em alta velocidade. E aí a polícia parou geral. Depois de todo mundo ter saído da festa e ficado bem loucão. É isso daqui que acontece. McQueen. Mate. Vai ser o Guido. Quatro carros parados pela polícia e com os olhos desse jeito. Bom, gente. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Dá o tapão aí nesse like. E manda esse vídeo pros seus amigos se divertirem demais com esses brinquedos e produtos bizarros do filme Carros. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Valeu!